Olá amigos, caríssimos alunos, vamos para mais uma aula aqui com exercício de medidas de dispersão e variabilidade, que calcule o desvio padrão das distribuições de frequência abaixo. Vamos dar uma esticadinha aqui nessas tabelas. Lembrando, antes de começar, gostou das nossas aulas? Marque positivo para a gente aí, ok? E comente com os seus colegas aí no Facebook, nas redes sociais que você participa, e sobre o canal do Professor Matusalém, www.youtube.com.br Matusalém Martins. Muito bem, como essa aqui tem intervalo, primeiro o ponto médio, de zero até 2, é 1, 3, 5, 7 e 9. Tem soma. FI vezes XI. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 3, 24. 14 vezes 5, 70. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 9, 63. Tem que somar 140, 203, 208, 18, 28, 232. Beleza? XI ao quadrado. 1, 9, 25, 49, 81. FI vezes XI ao quadrado. Então vamos lá. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 9, 72. 14 vezes 25, 350. 10 vezes 49, 490. 7 vezes 81, 7, 7 vezes 8, 56. 5 mais 72, mais 350, mais 490, mais 567. 1484. 1484. Beleza? Agora, a fórmula, né? Raís de somatório de FI, XI ao quadrado, sobre somatório de FI, menos somatório de FI, XI, somatório de FI ao quadrado. Então, tá aqui. 1484, 1484, dividido por 44, menos 232, dividido por 44, ao quadrado. Então, teremos 1484, dividido por 44, 33,73, menos 232, dividido por 44, igual, ao quadrado, igual, 27,80. 33,73, menos 27,8, raiz 2,44. Tá aí o desligação da nossa primeira distribuição. Vamos aqui pra segunda. Aumenta aqui. Aumenta aqui. Vamos lá. Primeiro, ponto médio. De 150 ao 158, 154. Tá aí de 4 em 4? 150, não, tá aí de 8 em 8. Mais 8, 162, 170, 178, 180 e 6. Tranquilo? FI vezes XI. 5 vezes 154, 154 vezes 5, 770, 12 vezes 162, 1944, 18 vezes 170, igual, 3060. 27 vezes 178, igual, 4.806, 8 vezes 186, igual, 1.488. Pode somar. 770, mais 1.944, 3.060, mais 4.806, mais 1.488. 12.068. Beleza? Vamos lá. Vamos XI ao quadrado agora. Tá vendo? Então vamos lá. Vamos calcular, né? 154 ao quadrado, 23.716. 162 ao quadrado, 26.244, 170 ao quadrado, 28.900, 178 ao quadrado, 31.684, 186 ao quadrado, 34.596. Aqui não tem soma. FI vezes XI ao quadrado, 5 vezes 23.716, igual, 118.580. 12.716. 12 vezes 26.244, 314.928. 18 vezes 28.900, 520 e 200, 27 vezes 31, 684, 155, 460 e 8, 8 vezes 34.596, 276, 768, beleza, soma tudo, 118, 580 mais, 314, 928 mais, 520 e 200 mais, 255, 468 mais, 276, 768, igual, 2 milhões e 1, 2 milhões e 85, 944, beleza, tá aí. A fórmula tá lá em cima, então é só substituir na fórmula, ó, então o desvio padrão será a raiz de 2 milhões e 85, 944, dividido por 70, menos 12.068, dividido por 70 ao quadrado, então o desvio será 2 milhões e 085, 944, dividido por 70, 29.799,2, menos 12.068, dividido por 70, igual, ao quadrado, igual, 29.721,76, 29.799,2, menos 29.721,76, igual, raiz, 8,80, tá aí, o desvio padrão, tá, mais dois exercícios resolvidos pra vocês, tá, espero que vocês tenham compreendido bem como é que acha, né, amplitude total, desvio padrão e o coeficiente de variação, tá bom? Aquele abraço pra vocês.